Olá pessoal, tudo bem com vocês? Adivinha onde estou hoje? Estou aqui na maior roda gigante da América Latina aqui em São Paulo. A roda gigante inaugurou dia 9 e tá fresquinha aqui. A gente veio visitar e mostrar tudinho pra vocês como funciona. Ainda não começamos a subir, tá bem devagarzinho e ela vai ficar aí pelo menos para uma meia hora. Então, estou super ansiosa. E vocês? Escutaram esse vídeo? Aproveita seu like, se inscreve no meu canal, o canal Thames Pump e me siga nas redes sociais. Meu Instagram é a bomba Thames Pump. Espero que vocês fiquem lá também. Então vamos lá? Vem comigo! Com 91 metros de altura, 42 cabines, cabendo até 8 pessoas por cabine, a roda gigante Rico é considerada a maior roda gigante da América Latina. E o melhor, uma parte da sua renda vai para a revitalização do Rio Pinheiros. Demais, né galera? Achei show! Essa aqui é a roda gigante Rico. É a mais nova roda gigante aqui de São Paulo. Ela imita um pouco a Londoais, só que ela é um pouquinho menor. A gente está aqui para começar na fila e logo, logo a gente vai ser liberado para subir na cabine. Se eu não me engano, é 25h e meia hora de passeio. Estamos ansiosos. E aí, olha só. Essa aqui é a roda gigante. Essa aqui é a roda gigante. Não? Vixe, não para. Aí ferrou! Não para, Jesus! Não para! Ai amiga, ai amiga! Uh, olha isso! Você coloca uma musiquinha com o Bluetooth embaixo? Tem Bluetooth, cara! Que tique! O que você fala? Sei lá! Você desligou? A pessoa não sabe mexer, entendeu? E aí enfiou! Olha que legal! Não tem ninguém! Só nós hoje! Uhul! Uhul! Vamos aproveitar, amiga! E fazer nossa um brinde, né? Um brinde! Uhul! Galera, nós estamos no auge! Aqui em cima de tudo! Olha aqui! Ó! Desse lado! A gente está aqui parado aqui! Alinhado! A maior altura que pode chegar! E aqui também! Desse lado você vê a opção um pouquinho mais baixo também! Onde está no auge! E olha essa porta! Olha isso aqui! Resumindo! 91 metros de altura! A gente está! Com essa vista panorâmica maravilhosa! Se você for olhar lá para trás! Eu consigo achar daqui! Vou mostrar para vocês! Aqui ó! Lá no fundo! Se você for limpar ela lá no fundo! Eu estou apontando o dedo aqui! Conseguem ver? Está um pouco longe! Um pouco distante! Mas dá para ver aqui! Aquela árvore de natal! Que era para as sagas e a colhera! Mas que está aqui no Viva Loura! Então depois aqui a gente vai visitar também! A árvore de natal! Enorme! Que tem aqui! Dá para ver! Está bem... Menininha ali! Bem diminuída! Mas... Vocês vão ver a grandeza também! Porque é enorme! A gente está muito alto! E eu nem curto! E eu nem curto! A altura, né? Eu... Adoro essas coisas! Olha que lindo! Olha a árvore de natal com o folicante feio! Aqui atrás! Bem aumentada! Não dá para ver! É! São Paulo! Você é do São Calmo! Com um monte de prédios! Eu estou suspeita! Porque eu amo! Eu amo São Paulo! A gente vai achar um pouquinho agora Mas a gente vai achar uma roda gigante, ó Muito show E aqui desse lado é o marginal primeiro A gente fala a verdade, a gente fala Não é linda a velocidade? Maravilhosa Vamos A célula de pedra lá em cima Uma beleza Caraca, tem alguém remanda de um vídeo, cara, né? Dá pra ver aqui, tá bem na árvore ali, ó Ai, gente, que da hora Oi, pessoal Vou falar pra vocês Tá um pouquinho carinho, né? Foi 60 reais, mas eu acho que vale cada um pago Que é uma experiência, sabe? Experiência única Quando você vai conseguir ter essa pista maravilhosa Uma roda gigante Fala a verdade Isso aqui vai virar a esposa que eu posso falar de São Paulo Vocês podem ter certeza Que é muito lindo É muito lindo Quem coloca os seus buracos vai adorar Não tem que acompanhar as pessoas em qualquer um E vocês? Tem coragem? Coloca aí os contatos Quem tem vontade, tem coragem de dizer Olha que legal essa visão Dá pra ver toda a estrutura da roda gigante É maravilhoso ver tudo aqui de cima Eu fiquei impactada Afinal, 91 metros Em uma roda gigante Onde você pode ver tudo Com 360 graus Olhando toda São Paulo Imagina o Pinheiros Rio Pinheiros E todo o restante Gente É único E exclusivo Vale muito a pena Como eu falei pra vocês Vai ser o cartão postal de São Paulo Eu tenho certeza Porque é muito lindo E de saber que Uma parte vai pra revitalização No Rio Pinheiros Já é válido Maravilhoso E nós tivemos muita, muita sorte Nesse dia Porque Nós estávamos lá Como eu falei pra vocês no começo O valor é De R$25 Até R$420 Dependendo da experiência Você quer ser VIP ou não Mas nesse dia Nós fomos Que foi numa quinta-feira Estava extremamente vazio Então a gente conseguiu Uma cabine Sobra nas duas Pelo valor de R$60 Então isso não tem preço Foi maravilhoso Eu pagaria os R$420 Se eu tivesse Mas foi maravilhoso Então gente Super recomendo Muito legal Vão Vão Vale a pena As cabines Têm acessibilidade Algumas São bem espaçosas Tem uma mesinha Pra você colocar Suas bebidas Bluetooth E luzes Pra maior experiência Pra contemplar 360 graus De vista Só uma coisa Quando você se mexe Ela dá uma balançada Então se você está muito no alto Dá um pouquinho de medo Mas tirando isso Tiramos de letra Foi muito legal E super recomendo Então Galera Minha experiência foi Show Nossa 10 Eu adorei Como você me fala pra vocês É viver uma experiência Essa experiência aqui É show Então eu sempre recomendo Quem gostou desse vídeo Aproveita deixar seu like Se inscreve no meu canal O canal TAMISCOMP E nos siga nas redes sociais Meu Instagram é A nova TAMISCOMP Espero que vocês pulem lá também Então galera É isso Tô lindo Beijos Bye bye Até a próxima Tchau Tchau